Em tempos de crise econômica, vira rotina para o brasileiro fazer o orçamento e cortar gastos do dia a dia. E um desses gastos tem a ver com os serviços oferecidos pelos bancos. Por lei, há seis anos, os bancos devem oferecer certos serviços de maneira gratuita, principalmente para correntistas que fazem poucas movimentações financeiras. Cada um resolve como pode em tempos de dificuldades financeiras. As vendas na Banca da Rose, que trabalha há 15 anos na Praça da Alfândega, caíram bastante. Na casa dela, a principal economia tem sido as substituições no supermercado. A gente fica olhando as marcas, mas a gente escolhe a marca mais barata que tem, para poder comprar mais, levar mais coisa, alimento. O que a gente precisa, a gente procura a marca mais barata, para poder comprar mais, porque se é mais caro, a gente compra menos. Outro ponto em que todo mundo tenta economizar é na conta da luz. A gente abre uma peça, a outra luz não é ligada. Se a gente sempre foi, muitos anos atrás, a gente sempre foi de fundo usar bastante luz, né? A gente sabe que é caro, mas vem 200 e pouco, 100 e pouco, que é o valor que vem, né? Então a gente tenta economizar de tudo quanto é jeito, né? Já o Wagner lembrou de um serviço que a gente paga provavelmente mais do que utiliza, as tarifas bancárias. E ele está disposto a reduzi-las. Ele descobre tantas taxas que a gente até se perde, sinceramente. Na verdade, eu pago taxa que eu nem sei de que que eu estou pagando. Essa é a realidade. Eu estou pensando em tentar fazer uma readequação do que eu estou pagando, porque eu estou pagando as taxas bem caras. E pode. Para quem tem poucas movimentações financeiras desde 2010, o Banco Central instituiu a conta sem mensalidade. Todo banco deve oferecer esses serviços essenciais gratuitos, mas limitados. Um cartão somente de débito, quatro saques, dois extratos, duas transferências e dez folhas de talão de cheques a cada mês. Além de consultas à internet. O Procon sugere solicitar primeiro o contrato atual do banco e avaliar a mudança como forma de economia. Você pode procurar o seu gerente ou solicitar, inclusive, o contrato de abertura de conta. Naquele contrato tem item por item o que você contratou. E ali você vai ver o que você precisa e o que você não precisa. O serviço essencial é um direito, está disponível, todos os bancos têm que te oferecer. E você pode contratar um serviço extra individual. Eu quero um cartão de crédito, bom, é um custo à parte. Não quer dizer que você vai participar de um outro pacote que você não quer, com mais serviços que você não precisa, para usar um dinheiro que você não tem.